Autoridades presentes, senhores e senhoras, boa tarde, sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declara aberto a sessão solene de entrega de moções e aplausos aos militares da área de saúde, lotados no Diretório-Geral de Socorro de Emergência do Corpo de Bombeia do Estado do Rio de Janeiro. Nesse ato, apresento o doutor coronel Camilo, chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral do Comando de Bombeia do Estado do Rio de Janeiro. Solicito o sememorial que conduza o senhor coronel Camilo, por gentileza. Convido, gostarei de convidar para compor a mesa a nossa nobre deputada Índia Armelau. Obrigado. Também nosso tenente-colonel, Lauro César Portumaia. Sobreintendente de Proteção de Defesa Civil. Nosso conselheiro Domingos Brazão. Nosso amigo também Rafael Thompson de Faria, chefe de gabinete da presidência da LERJ. Aplausos. Nosso amigo também, Luciano da Silva de Souza, nosso diretor da TV Alerj. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvir o nosso hino nacional, que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros sob a regência do mestre subtenente José Maria. Obrigado. Obrigado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a presença aqui também do nosso amigo, Dr. Vanderlei. Está a Laura aqui presente, da diretoria. É com muita emoção e satisfação que eu entrego essas emoções de congratulações e louvor aos militares da área de saúde lotado na diretoria geral de socorro e emergência do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro pelos relevantes serviços prestados por ocasião das enchentes que solaram o município de Petrópolis em março do ano corrente, como coragem e competente atuação. Participação destes militares permitiu que centenas de feridos e desabrigados recebiam os atendimentos adequados, além de terem resgatado e salvado a vida de muitos soterrados. Eles foram incansáveis, arriscaram suas vidas para salvar outras vidas. Essa atitude não tem preço. Por essa conduta exemplar, com relevante espírito humanitário e profunda consciência, dever profissional, justifico a homenagem que tenho a honrar de encaminhar para gravar nesta casa legislativa. Convido para fazer uma breve saudação ao nosso Rafael Thompson de Farias, chefe de gabinete da presidência da LERJ. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, presidente desta sessão, deputado Pedro Brazão. Boa noite ao coronel Camilo, o tenente-coronel Lauro Boto, companheiro aqui nesta casa. Ao Luciano, da TV LERJ, também companheiro de dia a dia. Saudar a ilustre presença do nosso conselheiro, sempre deputado, Domingos Brazão. Saudar também a nossa querida Índia Armelal, deputado estadual, que tanto abrilhanta os quadros desta casa. Venho aqui trazer uma mensagem do presidente desta casa, o presidente Rodrigo Bacelar. e fico muito feliz com essa homenagem, deputado Pedro Brazão, porque, quando da tragédia, me encontrava, eu e o presidente Bacelar, na secretaria de governo. Então, aqui, queria... Estive presente em muitos dos momentos. Ajudamos a coordenar, junto com o governador Cláudio Castro, no pior momento da tragédia, aquela... Um mutirão operacional feito pelo governo do Estado. E só quem esteve lá, como o governador mesmo diz, conselheiro, aquela tragédia mudou a vida de muita gente, inclusive a nossa, de tamanha proporção que ela tomou. E, presidente Bacelar, queria aqui externar o agradecimento a cada uma das senhoras e dos senhores pelo trabalho diário exercido naquela época, mas hoje também. O trabalho de vocês é fundamental para o Estado, o trabalho de vocês é fundamental para a população. Trago um abraço do presidente Bacelar. E me lembro muito bem que, na noite da tragédia, a gente chegou lá com o governador e vocês, sem ainda os equipamentos necessários, adequados para o resgate, foram os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Então, eu queria, mais uma vez, externar minha gratidão, minha profunda gratidão com relação ao trabalho que vocês desempenharam lá. E queria, presidente, fazer uma proposição para ficar registrado, que é a época quando a gente secretaria de governo, a gente também conseguiu apoiar com os programas da Segov, lá em Petrópolis, o Segurança Presente, a Operação Lei Seca, e o RJ para Todos também foram fundamentais para o acolhimento da sociedade, das vítimas. Enfim, isso, para a gente, também foi muito marcante, porque a gente pôde conhecer o dia a dia dos bombeiros e atuar em conjunto com eles, e que fez a diferença para mitigar tanto aquele sofrimento que as pessoas estavam passando naquele momento. Então, mais uma vez, parabéns a todos e a todas. Essa casa está aberta para vocês. E não podia deixar de fazer o último agradecimento ao comandante coronel Leandro Monteiro, parceiro 24 horas dessa casa, parceiro 24 horas com o telefone ligado, um amigo que essa casa pode dizer que tem, e queria que ficasse registrado nessa cerimônia, que a gente tem muito orgulho de tê-lo como comandante do Corpo de Bombeiros. Obrigado a todos. Boa noite. Também quero convidar aqui o nosso Luciano da Silva de Souza, nosso diretor da TV Alerj, para dar uma... Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, amigo Thompson, de trabalho, deputada Indy Armelal, nosso conselheiro do Tribunal de Contas, Domingo Brazão, nosso presidente e vice-presidente Brazão, coronel Camilo, meu amigo, meu irmão, coronel Boto, que eu faço aqui menção do seu irmão que está aqui no plenário, tivemos... Brazão, deputado Brazão, o senhor fez um reconhecimento para pessoas que cuidam e salvam vidas. Vale registrar aqui que foram aproximadamente 24 resgates, além de 300 animais retirados em escombros com vida. Então, eles não mediram esforços, no momento que as pessoas estavam sabendo o que ia acontecer, eles foram para o fronte, foi a primeira equipe a chegar, e, com isso, resgatou pessoas. Hoje, muitos delas são gratos, convidas aos senhores que já estão aqui presentes. Então, deputado Brazão, parabéns pela sua bela atitude. Também convido aqui o nosso coronel, coronel Lauro César Boto Maia, subintendente de Proteção da Defesa Civil. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando aqui os meus companheiros de mesa, deputado Brazão, meu comandante, coronel Camilo, eterno instrutor, com técnicas superpeculiares de instrução, a deputada Índia Armelal, nosso conselheiro do TCE, Domingos Brazão, nosso chefe de gabinete, um dos nossos líderes aqui, um grande amigo, a quem eu tenho muito orgulho de ter como amigo, Rafael Thompson, meu amigo aqui também, esse é irmão do meu irmão, é meu irmão também, Luciano. Para eu falar um pouquinho dessa homenagem, me deram só cinco minutos aqui, meus irmãos de turma estão ali, eles sabem que para mim é um pouco difícil. E principalmente para falar desse tema, eu recém-chegado aqui à casa, a convite do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, do meu amigo Rafael Thompson, já passar por um momento como esse. Deputado Brazão, é difícil até falar. Por outro lado, é muito prazeroso, mas é uma responsabilidade muito grande. Muitos dos que estão aqui, que hoje são homenageados, eu já tive algumas passagens, tanto na parte administrativa lá do quartel, mas eu vejo ali o juri, Leonardo, esse camarada aqui, que é referência internacional, como socorrista, aquela senhora ali, a segunda, nossa coronel Simone Maezo, que talvez seja quem mais hoje sabe, entende, não só de corpo de bombeiros, da parte de atendimento pré-hospitalar, mas conhece do que é saúde no Rio de Janeiro. Então, ver essas pessoas que, como esses que eu falei aqui, sendo homenageados, meus irmãos de farda, é uma responsabilidade muito grande e uma alegria também muito grande. Então, eu fico muito feliz, me sinto muito prestigiado, agradeço a oportunidade. Aos meus ladeados aqui, é uma honra muito grande poder estar ao lado dos senhores aqui, falando a eles, como hoje representante aqui da nossa superintendência na Alerje, a quem eu devo, quando a gente vem do corpo de bombeiros, seja lá para prestar qualquer tipo de serviço que for, a gente traz uma chancela, tem que seguir no mínimo o padrão do corpo de bombeiros. esse é o padrão que a gente tem que seguir. E é difícil seguir o padrão de pessoas que hoje são homenageadas como vocês, porque nós fazemos esse padrão, nós colocamos esse padrão lá no alto. Então, fico até emocionado, é muito feliz, fico muito feliz mesmo. E aos meus irmãos, eu agradeço e parabenizo por essa homenagem, justíssima, justíssima. Eu estive lá ano passado, enquanto superintendente da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, nós estivemos lá em Petrópolis, prestando apoio e solidariedade também naquele momento. Então, eu me sinto verdadeiramente também homenageado, é uma alegria muito grande. E, por fim, a família Brasão, eu que fui homenageado lá em 2018 também, recebi uma moção, eu e tantos outros companheiros do Corpo de Bombeiros, eu venho agradecer que não só hoje o senhor deputado Brasão é recorrente essa homenagem, esse apoio que a família Brasão dá a nós todos do Corpo de Bombeiros. Então, eu agradeço mesmo de coração. E a gente falava ali antes da cerimônia que muitas vezes o parlamentar pode talvez achar que é só uma homenagem, não, isso para a gente é fundamental. Estou vendo aqui o deputado Samuel Malafaia, quem muito nos homenageia sempre também. Isso, para a gente, é fundamental. Não é importante, não. É fundamental. Porque na hora que a gente está lá, se doando 24 horas por dia, sete dias por semana, são essas coisas, são momentos como esse, assim, que a gente tem, paralelamente também à importância do carinho e do amor que a população tem com a gente, mas são momentos como esse, assim, que fazem valer toda essa nossa doação, todo esse sacerdócio que a gente vive na vida militar do Corpo de Bombeiros. Então, queria agradecer mais uma vez aos senhores da família Brasão. Boa noite a todos. Parabéns aos homenageados. Quero também agradecer aqui a presença do meu nobre deputado Samuel Malafaia. Foi deputado aqui com o meu irmão Domingos Brasão. Está sempre aqui me ensinando muitas coisas aqui, muitos momentos, já pedi orientação a ele pela experiência do senhor, deputado. Obrigado pelo carinho da presença, de estar sempre aqui, como o coronel, o trinite coronel falou, que realmente o senhor é uma pessoa que está sempre também procurando homenagear. Quero também aqui falar sobre o nosso vereador de São Gonçalo, Pabro da Água, e o pai dele também aqui presente, junto com a gente, o Paulo da Água, umas pessoas que são bem, estão sempre aí preocupadas com essa corporação também do Bombeiro, está sempre procurando, está sempre próximo, trazendo sempre algumas demandas aqui, para que a gente possa estar sempre aqui homenageando. Quero agradecer também ao nosso comandante, Leandro Monteiro. Eu tenho vários fatos com ele, que aconteceu comigo, o Brasão. Deu ligar num domingo a ele, foram coisas que aconteceu, de uma criança que veio a se afogar, e aí conseguiram resgatar ela, levaram para o hospital Dom Pereira Nunes, e quando chegou de madrugada, no dia seguinte, ela não resistiu, e eu liguei no domingo, ele atendeu, me deu todo o apoio, como sempre fez, em todo momento. Eu tenho que agradecer muito, primeiramente, a Deus, e agradecer a ele, em todo momento, de várias coisas que aconteceu, como aconteceu também, são, em natividade, uma pessoa, lá através de um churrasco, lá que aconteceu, teve um incêndio, com uma das pessoas, que estavam lá presentes, também teve uma queimadura de 70% do corpo, também, ele conseguiu um helicóptero para buscar essa jovem, e graças a Deus, está resistindo. Então, são fatos que a gente tem que, sempre, homenagear as pessoas, tem que sempre, falar bem das pessoas, sempre homenagear, porque tem muitos, que às vezes, eu não homenageio as pessoas, e a minha família, sempre foi criada para isso, para a gente, sempre procurar homenagear. Mas agora, eu vou deixar, meu conselheiro aqui, conceder a palavra a ele, nesse momento, que eu estou muito feliz aqui, estou muito emocionado, que é a primeira vez, que eu consigo estar, com o meu irmão aqui, do lado, do meu lado, aqui, um deputado estadual, que teve cinco mandatos, de estadual, hoje, no TCE, e uma pessoa, que primeiro, eu tenho que agradecer a Deus, e segundo, estar aqui, hoje, como deputado, indo para o segundo mandato, já estou no segundo mandato, de estar aqui, graças a, primeiro, a Deus, a ele, e a minha família, a gente está nessa luta, procurando sempre ver, e fazer o bem, sem ver a quem, nossa família, sempre trabalhando pelo social, e uma bandeira, que o meu irmão, sempre falou, a bandeira de vocês, a bandeira do bombeiro, uma bandeira, que sempre prestigiou, e sempre teve um carinho, muito grande, com vocês, está bom, vou deixar ele falar aqui, porque político fala muito, então, vou deixar o nosso nobre, conselheiro, falar. Boa noite, a todos, e a todas, cumprimentar, o deputado, brasão, que preside, essa sessão, meu irmão, que quer me deixar aqui, emocionado, querendo complicar, aqui a minha situação, mas não vai me complicar, não, que se eu precisar de socorro, aqui tem muita gente, aqui para me socorrer, aqui nossos, valorosos, bombeiros, quero cumprimentar, a nobre deputada, a deputada Índia, Armelau, é um prazer enorme, conhecer a senhora, que Deus abençoe muito, seu mandato, seja muito bem-vinda, a essa casa, cumprimentar, o coronel, Lauro César, boto, cumprimentar, o nosso coronel, o nosso coronel, o nosso coronel, muito obrigado, coronel, pela sua estada aqui hoje, que já acompanha mais tempo, o nosso trabalho, e sabe da importância que é, para a gente, a honra que é ter, essa plenária dessa casa, hoje, tomada pelos, pelos valorosos, homens e mulheres, na sua instituição, viu, na verdade, nós é que nos sentimos, homenageada, essa casa se sente homenageada, uma presença, nos senhores aqui. Rafael Tomps, meu amigo, um currículo vasto, já jovem, mas que já foi secretário de vários municípios, secretário de Estado, subsecretário, hoje, na função de diretor, de chefe de gabinete, aqui, com status de secretário, tocando a casa, o presidente Bacelar, um homem comprometido com a Assembleia, mas com outras missões ainda, também, então, acaba por sobrecarregar aqui as funções do Tomps, mas está muito bem entregue. Agradecer a presença de todos, e vou procurar ser breve, deputado, como o senhor falou que eu... Mas antes, aqui, cumprimentar o Luciano, Luciano, que é funcionário da casa, diretor da TV Alerj, e muito nos honra com a sua presença e com o seu trabalho aqui na casa. O meu irmão, o deputado Brasão, ele fez aqui uma provocação, dizendo que é para a gente falar rápido, e vou procurar ser, como diz o outro, falar alto para ser ouvido, e rápido para ser aplaudido. Eu acho que é esse o discurso. Mas o Corpo Bombeiro Militar, Pedro, faz a gente abrir algumas exceções. 165 anos, completos no último julho passado, uma relação de muito carinho com essa casa, mas especialmente com o povo do estado do Rio de Janeiro, com dezenas de passagens nas nossas vidas. A começar pelo 12º, que era pertinho da nossa casa, e a gente, quando criança, ainda íamos jogá-la na quadra do 12º, aprendi a subir corda naquela corda ali do 12º. Então, cresci vendo o Corpo Bombeiro. Eu podia falar aqui de dezenas de intervenções que esses valorosos homens e mulheres fizeram, tragédia no Santa Maria, enfim, sempre. Eu costumo dizer que o bombeiro é o amigo certo das horas incertas. Em um momento difícil, a gente conta com o apoio desses incansáveis. Acho que a sociedade reconhece bem isso. Porque sempre que acompanhávamos as pesquisas aqui de perto, enquanto deputado, tomava conta disso mais de perto, o bombeiro era sempre a instituição que gozava do maior prestígio, do maior respeito da população. Entre todas as instituições, como o Judiciário, o Ministério Público, o Alerje, a Polícia Militar, enfim, que é prima, irmã de vocês, mas o bombeiro militar, ele é visto por uma ótica diferente para a população. O povo realmente tem um carinho enorme com o corpo de bombeiro. Eu tive a honra aqui, por diversos anos, poder dirigir a sessão de homenagem pela passagem de aniversário dessa instituição. Foram talvez mais de uma dezena de sessões solenes que realizei. Também estive ao lado do corpo bombeiro em situações difíceis. Quando a instituição passou, em 2013, aqueles, com alguns atos ali, que eu diria assim, até antidemocráticos, de respeitoso com a instituição, a gente se perfilou aqui ao lado da instituição. Então, eu acho, Pedro, que é um dia muito especial e feliz para essa casa. Como disse o poeta, é flores em vida. Vamos homenagear as pessoas em vida. Vamos mostrar o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. E é isso que a Assembleia Legislativa faz hoje aqui. É reconhecer o trabalho dessas pessoas que, como disse aqui no início, o Luciano e o próprio deputado que preside, que arriscam suas vidas para salvar a vida de terceiros. E 99% das vezes, pessoas que vocês sequer conheceram. e tenho certeza que vocês fazem isso com muito afinco, com muita vontade, com muito carinho. E o Corpo Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, respeitando a todos, estompe-se. O Corpo Bombeiro de Minas também, foi valoroso em várias situações, mas o Corpo Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro tem transformado vidas, realmente. Desde a época do governador Leonel Brizola, quando vocês assumiram um árduo trabalho de substituírem os antigos salvavidas, passou a ser feito pelo bombeiro e melhorou por demais essa situação. A mesma coisa, o antigo Rabecão, com que as pessoas ficavam, eu lembro disso ainda, um rapazinho, horas e horas no chão, as famílias, às vezes, sofrendo ali, também foi um trabalho que foi absorvido pelo Corpo do Bombeiro. Mais na frente, já no governo Garotinho, uma entrada mais forte do que a gente chamava de fardas brancas, eu já era deputado, e assumindo aí várias atribuições no atendimento também, enfim, em UPAs, dentro de comunidades, enfim, um enfrentamento que a gente sabe que não é fácil, muitas vezes, colocando até em risco essa credibilidade do Corpo do Bombeiro, mas foi enfrentado e, graças a Deus, a instituição sobreviveu e está aí até hoje. Então, eu me sinto muito honrado e feliz de poder estar aqui hoje. Parabéns a todos os senhores e senhoras e parabéns à Assembleia e parabéns ao deputado Pedro Brazano. Vocês viram, comandante, que eu botei aqui uma dama, uma deputada, da Índia Armelal, uma jovem deputada com a treta para defender as mulheres no parlamento, não é, Índia? E você está sempre defendendo bem, defendendo aí, unindo, sempre ouvindo, sempre procurando construir ponte, relacionamento entre o parlamento, defendendo o parlamento, que nós temos que defender, nós temos que gostar do parlamento, quem está dentro do parlamento tem que gostar do parlamento. Então, parabéns, pelas coisas, parabéns pela palavra, que você foi uma pessoa muito firme com a gente, na nossa presidência, do nosso Rodrigo Barcelar, junto com o Tomps, que o Tomps aí também é um grande homem, uma pessoa que fez a diferença aqui, dentro. Então, é isso que nós precisamos, precisamos de pessoas que tenham a palavra, que tenham compromisso com essa população, como a corporação do bombeiro, que tem palavra, tem compromisso, nós temos que também ter aqui no parlamento isso, palavra e compromisso, que é o mais importante é isso na nossa vida. Deputada Thais Orde. Boa noite para todos. É até difícil falar depois, das aulas aqui dadas, a mesa de muito peso, quero parabenizar o deputado Brazão pela iniciativa, e eu não vou, eu vou realmente ser breve, quero parabenizar a todos, aqui vocês têm mais uma defensora, dos heróis que se arriscam todos os dias por pessoas que não conhecem, se arriscam a vida de vocês por pessoas que nem sabem o nome de vocês. Então, eu quero parabenizar vocês, aqui a gente vai lutar pelo reconhecimento, pela valorização cada vez mais de todos os agentes da segurança pública, inclusive os que aqui estão, que fizeram história. Meu nome é Índia Armelal, eu sou deputada de primeiro mandato, já bati na porta do Thompson, pedi de ajuda, já fui com Brazão, eu estou aqui para aprender a humildade, a gente leva para a vida, e eu acho que aqui, graças a Deus, a vaidade não fala mais alto, e por isso que estamos aqui conseguindo caminhar juntos para a valorização dos nossos heróis. Então, por favor, se precisarem de alguma coisa, deputado, Brazão, todos vocês aqui, minha porta está aberta, e mais uma vez, parabéns a todos vocês que dedicam a sua vida por pessoas que vocês não conhecem. Obrigada. É isso aí, deputada. É chegando o momento da Solene, não é, coronel? Chegando o momento da Solene, da noite, convido o coronel para receber essa moção de aplauso em nome da Diretoria-Geral de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeia do Estado do Rio de Janeiro. Nesse ato, ele também representa outros 64 militares agraciados, lotados na área de saúde, que também estão recebendo a moção, antes de passar a moção às mãos do coronel Rodrigo, convido a Marieta para fazer a leitura dos 64 agraciados. Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos parlamentares, às autoridades presentes e a todos aqui presentes, inclusive os que estão nos assistindo pela TV Alerje. Nesse momento, eu vou ler o nome dos 64 homenageados. Coronel Simone Maezo, Coronel Cátia Rodrigues Torres, Coronel Júria da Silva Filho, Coronel Aparecida Coelho Farias de Souza, Coronel Cristiane Costa Marinho Pereira, Coronel Valesca Fonseca da Silva, Major Leonardo Ferreira Oliveira, Major Patrícia de Andrade Júlio, Major Luciano Coelho dos Santos, Major Rita de Cássia Rodrigues Augustino Derenzi, Major Rodrigo Moreira Duarte, Major Gisele Messias Mattioli, Major Sandro Bastos Pinto Coelho, Major Simone Cristina Tavares Rodrigues, Major Gisele de Amorim Vivas, Capitão Tiago de Brito Ribeiro, Capitão Paula de Carvalho Mesquita, Capitão Expedito Rocha de Carvalho Júnior, Capitão Viviane Gonçalves Dias, Capitão Pedro Gomes Warnes, Capitão Cristina Maria Laura dos Santos Nunes, Capitão Fernanda de Cacho Serqueira, Capitão Elton Vasconcelos dos Santos, Primeira Tenente Ana Carolina Brito de Araújo Dias, Primeira Tenente Senara Ferreira dos Santos, Primeira Tenente Jennifer Carlota dos Santos, Primeira Tenente, Primeiro Tenente, Frederico Gomes Drummond, Subtenente Alexandre Gomes de Miranda, Capitão Cristiane Ramos, Subtenente Rodrigo Brito Lourenço, Subtenente José Henrique Marques Neto, Subtenente Gustavo da Silva Nunes, Subtenente Rivelino Adriano Silva, Subtenente Hermeson Luiz Costa da Silva, Subtenente Clailson Alves Campos, Subtenente Sérgio Romero Nogueira, Subtenente Cléber de Lima Teixeira, Subtenente José Luciano Sucupira, Subtenente Alexandre Sabino de Oliveira, Primeiro Sargento Luciano Moutela da Rocha, Primeiro Sargento Rafael Nogueira da Lima, Primeira Sargenta Janaína de Carvalho Belém, Primeiro Sargento Michael Dias Paz, Primeiro Sargento Sueli Medeiros Andrade Paraíso, Segundo Sargento Cassiano da Silva Coelho, Segunda Sargenta Mônica Nunes dos Santos Ribeiro Pereira, Segundo Sargento Luciano Henrique Jacome de Oliveira, Terceiro Sargento Bruno de Mato Zola, Terceiro Sargento Marcelo Marins Carneiro, Terceiro Sargento Luiz Tadeu de Oliveira Furgis, Terceiro Sargento Vitor Pinheiro de Carvalho, Terceiro Sargento Fabiano Pereira Teixeira Pesciene, Terceira Sargenta Patrícia Luce Conceição Ferreira, Terceiro Sargento Leandro Goreng Rodrigues, Terceira Sargenta Mércia Jesus da Silva Conrado, Terceiro Sargento Alexandro Dias Bilo, Terceiro Sargento Artu Luiz da Rocha, Terceiro Sargento Éveron Nery da Silva, Terceiro Sargento Jônata Teixeira Gonçalves, Terceiro Sargento Cardoso Lopes do Nascimento, Terceiro Sargento Diogo Freitas Fernandes, Terceiro Sargento José William de Oliveira Peireira, Terceiro Sargento Ricardo Neves Abrunhosa Moraes, Terceiro Sargento Leonardo do Nascimento de Albuquerque. A foto dos 64 agraciados ao receber essa justa homenagem será feita após a solenidade conduzida pelo cerimonial. Muito obrigada. Agora, com a palavra, nosso coronel Camilo, de gentileza. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor deputado estadual Brasão, agradecer a nossa estada aqui, ao excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas, senhor Domingos Brasão, a senhora deputada Índia Armelau, o senhor chefe de gabinete, Rafael Thompson, nosso diretor da TV Alerje, Luciano, meu amigo tenente-coronel Lauro Boto, na figura de quem eu cumprimento todos os bombeiros presentes aqui na Alerje, cumprimentar as coronéis Simone e Kátia, representando aqui o nosso atendimento pré-hospitalar, agradecer a todos que estão aqui com suas presenças, abrilhantam esta solenidade merecida. Eu quero dizer, senhor deputado, que os bombeiros são profissionais treinados para lidar com emergências e desastres, incluindo incêndios, inundações, terremotos e outras catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. O nosso papel, senhor deputado, é o principal em uma situação de desastre é proteger a vida humana, propriedade e o meio ambiente. E isso pode incluir o resgate de pessoas em perigo, a evacuação de áreas afetadas, como foi em Petrópolis, o combate a incêndios e a prestação de primeiros socorros, que nós fazemos com maestria. Na ocasião de Petrópolis, nós trabalhamos em estreita colaboração com outras agências de resposta. Naquela emergência, com uma polícia, os serviços médicos de emergência locais e estaduais, as equipes de busca e resgate e o próprio Exército Brasileiro que nos deu o suporte na região serrana. Recebemos apoio também de voluntários que ali chegaram, bombeiros de outros estados e organizações comunitárias durante toda a operação de resposta, que se iniciou imediatamente naquela tarde de 15 de fevereiro de 2022. Senhor deputado, foram dias de trabalho árduo e nós tínhamos um contingente bem expressivo face à gravidade daquela catástrofe. O trabalho conjunto foi importantíssimo entre as equipes de resgate e as equipes de APH presentes aqui, que aqui se fazem presente a essa solenidade. Esses são e foram pontos cruciais para o sucesso da nossa missão. mais de 200 vítimas foram contabilizadas. Lembro os senhores e senhoras que em qualquer situação de desastre, a atuação de nós bombeiros pode variar dependendo da gravidade e complexidade do teatro de operações. Nós podemos enfrentar vários desafios, como ter acesso limitado ao local afetado, enfrentarmos condições climáticas adversas e trabalharmos em condições perigosas, como construções instáveis ou áreas inundadas, como vivenciamos ano passado. Nessa catástrofe de Petrópolis, que assolou toda a população, os deslizamentos seguidos de desabamentos causaram muitas perdas e destruições. No entanto, o nosso treinamento é adequado e os equipamentos que nós utilizamos de proteção individual foram imprescindíveis para que os bombeiros aqui presentes e os que estão de serviço e regime de prontidão pudessem atuar na labuta de salvar a qualquer custo no cumprimento do dever. Levantando o lema Vidas Alias e Queres de Salvar, esses brilhantes militares que aqui estão de inquestionável capacidade técnico-profissional e incalculável sentimento de amor fizeram a diferença naquele desastre. E hoje, senhoras e senhores, temos a certeza de que nossas ruas estão protegidas pelo altíssimo nível de atendimento à nossa população. Eu quero agradecer a todos aqui que labutam nesse lema Vidas Alias e Queres de Salvar, porque fazer o que os bombeiros fazem de quando todos estão correndo do horroroso e dantesco dos desastres, nós estamos indo para cima dele para salvar vidas, mesmo com o sacrifício da nossa própria. Muito obrigado pela singela e merecida homenagem, isso nos engrandece muito, isso nos enriquece, isso é um combustível para a nossa essência de bombeiro que é salvar, isso aqui nos engrandece e nos aproxima, deputado. Muito obrigado em nome do coronel Leandro Monteiro, nosso secretário de Estado de Defesa Civil e nosso comandante-geral que com sua maestria nos lidera e nos comanda. Muito obrigado. Obrigado. Finalizando, gostaria de reiterar o nosso respeito ao homenageado e agradecer a presença dos amigos, dos familiares e demais convidados. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para esse evento acontecer. O cerimonial, segurança, departamento médico, brigada de incêndio, departamento de som, com assessores do meu gabinete e também eu queria dar uma leve uma leve agradecimento a vocês também. Quero agradecer muito pelos serviços prestados que vocês sempre prestaram ao nosso Estado do Rio de Janeiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E esse momento foi um momento que realmente foi um momento difícil para vocês, que muitos deram vários depoimentos, são famílias que passaram momentos que nunca acreditavam que acontecessem aqui naquela cidade. E vocês foram heróis, vocês foram pessoas que vocês não sabiam como, quando chegou lá, não sabiam como estava a cidade de Petrópolis, e aí vocês enfrentaram ali várias coisas, demandam, não, coronel, momentos difíceis de chegar ali e ver como conduzir aquilo, através de quê? Como? Vendo aquela cidade, descendo aquela parte toda, casas que foram soterradas, famílias que foram perdidas ali, isso é muito difícil que mexe com o sentimento de vocês, que vocês também são seres humanos. então aquele momento que reflete, aquele momento de garra, aquele momento de querer salvar pessoas que estavam soterradas ali, aconteceu até um fato do animalzinho, do gatinho que estava lá, e isso que é importante, a gente ter isso dentro do nosso próprio coração, a gente ter o amor ao próximo, e vocês, cada dia, vocês provam isso, através do trabalho de vocês, através da dedicação de vocês, e também não posso deixar de não agradecer o nosso governador Cláudio Castro, por ter também estar ali presente ali naquele momento difícil, dando toda a assessoria ali, as pessoas também, os civis que participaram muitas das vezes levando alimentações, que eu vi várias vezes pela televisão, levando alimentos para aqueles que precisavam ali, pessoas que estavam precisando de alimento ali, juntaram, fizeram várias famílias, fazendo a própria comida e levando ali, isso é muito importante, essa união, de que vocês mostrarem essa união, e vocês mostraram a grandeza que essa corporação tem, cada dia, o nosso estado do Rio de Janeiro, entendeu, e a população fica, tem uma honra muito grande de ter uma corporação como vocês, pessoas que se dedicam à vida, ao próximo, de salvar, sem ter medo de perder suas próprias vidas, entendeu, é isso que é uma coisa que vocês conseguem superar e cada dia que muitas famílias não estão superando, que é difícil a superação, eu não consigo ler, superar aquele momento difícil de vida, momentos que a gente perde tudo, várias famílias perderam tudo ali e vocês ali estavam do lado, dando assistência, apoiando, e o nosso governador também, Cláudio Castro, com a assistência, parte todinha de assistência social, dando apoio àquelas famílias, às igrejas, os espaços físicos aí de escola, igrejas que estavam dando ajuda, vários empresários também ajudaram através de alimento, através de água, é isso que prova a grandeza do nosso povo brasileiro, tá, e quero, finalizando aqui, agradecer a todos, tá, o pessoal do meu gabinete, dona Rosângela, aqui, todos do gabinete que me ajudam, todos os dias aqui, a gente a receber cada dia, a gente recebe nossos gabinetes, várias demandas, e com a união a gente consegue resolver alguns problemas, como vocês também tem muito mais problema do que o nosso, né, e a gente consegue, através da união, através da compreensão, através do respeito, que a gente consegue vencer. Então, tenha uma boa noite, muito obrigado aí, desculpe qualquer coisa, tá, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sempre honrando essa farda que vocês honram, tá, e sempre estaremos aqui com as portas abertas, aqui, que essa casa aqui é a casa do povo, quero agradecer a todos da mesa aqui, tá bom, meu, muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado, fica com Deus. E agora, quero falar que declaro o encerramento da sessão, muito obrigado, fica com Deus. e que Deus abençoe, Obrigado.